Fala pessoal, Gabriel Martins aqui pra mais um episódio do podcast Cara dos Esportes, NBA, finais da NBA estão definidas, Miami Heat contra o Denver Nuggets, vou receber o Vitor Buratini, meu amigo, jornalista do Esportudo, do Camisa 23, a gente vai fazer um preview completo das finais, no final do programa, e eu tô acrescentando isso depois porque teve uma notícia, a notícia saiu depois né, o Bob Myers deixou o comando do Golden State Warriors nessa terça-feira, e é uma notícia importante, não só pro futuro do Golden State Warriors, mas eu acho que dá uma indicação sobre o futuro da NBA, eu digo futuro já na próxima temporada né, com as novas regras de teto salarial, então eu quis falar aqui no programa acrescentando essa parte, a gente vai começar com a prévia destrinchando tudo, antes segue o podcast Cara dos Esportes no Spotify, no Apple Podcast, o aplicativo que você escuta, liga a notificação, deixa 5 estrelas que ajuda bastante o podcast a subir nos rankings, a gente tava aqui no top 10, várias, umas 2, 3 semanas seguidas, estamos ainda lá perto dos mais escutados no Spotify, vamos conseguir essa primeira colocação, escute, indique aos amigos, deixe 5 estrelas que ajuda bastante, se você tá no Youtube, se inscreve no canal, liga as notificações, deixa like, aquela história toda de sempre, então é isso, preview da final da NBA. No episódio de hoje eu vou receber aqui o Vitor Buratini, jornalista, camisa 23, esportudo, tem participado sempre aqui comigo, o cara já da casa aqui, não é nem convidado, é da casa, Buras, como é que você tá? Tô bem, tô bem, ansioso aí pra esses finais, é um duelo que acho que muitos não esperavam no começo da temporada, mas que tem tudo pra ser muito legal. Verdade né, ninguém esperava, ninguém esperava, o Denver Nuggets sim, o Miami Heat não. E eu vou inverter um pouquinho a ordem da pauta aqui que eu te mandei, Buras, eu quero começar pelo caminho dos times até as finais da NBA, antes de entrar em alguns outros tópicos, porque acho que entra um pouco nesse gancho que a gente falou sobre a improbabilidade de uma final entre Denver Nuggets e Miami Heat. Começando pelo Denver Nuggets, a gente falou algumas vezes aqui no podcast que parecia que o pessoal correu muito pra colocar rótulos nesse time e principalmente no Nicola Jogut. Ah, Jogut é um jogador que você consegue vencer nos playoffs, dá pra vencer nos playoffs com um pivô que não é uma grande força defensiva e tal, esse time foi eliminado várias vezes, é pipoqueiro e tal, e sempre faltou um pouco de perspectiva, né, de lembrar que nas últimas duas temporadas a equipe não era nem sombra do elenco hoje, né, não tinha Michael Porter Jr. machucado, o Jamal Murray nos últimos dois playoffs não estava e havia um pouco, assim, era um pouco injusto, né, era pouco, era injusto, pouco não, bem injusto e nesse ano especificamente o Denver Nuggets tira o pé do acelerador na reta final da temporada regular. Eles já estavam com a CD1 garantida, eles perdem 5 dos ritmos 7 jogos da temporada regular, a defesa caiu muito de rendimento, Jogut caiu de rendimento, foi poupado em alguns jogos, tanto que a gente entra nos playoffs, o Phoenix Suns era o favorito pra vencer a Conferência Oeste, não era o Denver Nuggets e até a série entre os dois times, o Suns entrou como favorito mesmo depois de ter feito uma série bem ruim contra o Los Angeles Clippers e acho que isso tudo ilustra que hoje, em retrospecto, a gente tem que voltar e pensar, realmente, era o time que tinha que vencer a Conferência Oeste, é o melhor time e eu acho que está até um meio degrau, pelo menos, em relação ao resto da Conferência. Mas não era esse cenário antes dos playoffs começarem, né? Não, não, acho que as pessoas até subestimaram esse Denver Nuggets, né? Eu me incluo nisso porque eu considerei o Phoenix Suns como favorito naquela série, mas a gente viu aí todo o poder da equipe, as rotações bem feitas, a gente vai falar acho que mais nisso depois. Assim, como esse elenco está encaixado, é o que você falou aí, era injusto, né? A gente avaliar as últimas temporadas, os fracassos recentes, fracassos entre milhões de aspas, porque a equipe não tinha o seu segundo principal jogador e não chegou a não ter o terceiro também, o Michael Porter Jr., né? Mas o Nuggets fez essa temporada regular aí dominante, o Jokic, como você disse, teve um fim de temporada regular ali, deu uma caída e isso acho que afetou um pouco, né? A questão dele brigar pelo prêmio de MVP, mas a equipe conseguiu aí ser muito constante nessa temporada regular, perdeu até agora acho que três jogos só até agora, o que é extremamente dominante aí, as equipes do Warriors que foram campeãs ali, chegaram também a ter esses momentos em que só perderam três jogos ao longo das primeiras etapas, né? E foram duas derrotas por atuações épicas do Kevin Durant e do Devin Buca, né? Exato, foram jogos que você simplesmente aceita que você perdeu, porque do outro lado tem dois dos melhores pontuadores da liga, algo super comum, né? Mas, assim, o Nuggets teve ali uma primeira rodada de playoffs excelente contra o Timberwolves, né? Que, assim, não era uma equipe que a gente esperava muita coisa e realmente não entregou, né? O Wolves, ali o Garrafão com o Goberti e Towns acabam não funcionando, o Jokic conseguiu jogar muito bem. Nas semifinais, o Jokic, novamente, muito bem. Jamal Murray teve ali seus momentos em que caiu um pouco de rendimento, mas a equipe também conseguiu fechar em seis jogos tranquilos, né? E contra o Los Angeles Lakers, o auge, o melhor basquete que eles jogaram até agora, contra a equipe talvez mais bem preparada também que eles enfrentaram, apesar de tudo, o Lakers era mais preparado que eles enfrentaram até agora e conseguiram aí barrer a primeira barrida da história da equipe nos playoffs, né? Então, assim, realmente é uma pós-temporada histórica que a equipe está fazendo, né? E, enfim, é dominante, pra mim é essa palavra que define o David Nuggets até agora. Sobre o Miami Heat, eu acho que vai ter muita revisão da história agora, né? Porque o time foi a seed número oito e a gente vai ter gente tentando... Ah, porém, isso aqui e tal, a equipe precisava, não sei o quê e tal. Não, o Miami Heat foi um time ruim na temporada regular. Não foi... Não é a nossa opinião... A nossa opinião não tá mudando sobre esse time do Miami Heat. Esse time do Miami Heat fez a nossa opinião mudar. Esse time mudou. Esse time é outro time dos playoffs, né? A gente tem que lembrar, eles estavam perdendo pros Cagubus com quatro minutos pro fim no segundo jogo do play-in. Algumas bolas caem diferente. Acho que foi até você que falou isso no podcast, Buras. Se a filha do Delmar DeRozan vai pro jogo em Miami pra gritar lá nos lances livres pra atrapalhar o Miami Heat, quem sabe... Podia ser o Cagubus agora, não acho que iria acontecer. Mas poderia ser o Milwaukee Bucks aqui agora, né? Nunca se sabe. Então, é um time que realmente não foi um bom time. Tava lá embaixo em todas as métricas de ataque. Foi o time que entrou com o pior ataque dos que entraram nos playoffs. E eles mudaram tudo. Mudaram tudo porque o Jimmy Butler é outro jogador nos playoffs. O Eric Spolstra, quando ele tem tempo pra se focar num oponente, ele é o melhor treinador da NBA. E a sensação que dá é que todo o trio, né? Gabe Vincent, Max Cruz e Caleb Martin, principalmente o Caleb Martin, todos deram um passo à frente, né? Todos deram um salto na evolução e estão jogando em outro nível. A equipe, basicamente, não sentiu... Claro, sentiu, mas passou por cima, você nem lembra quase. Você só lembra do Tyler Hero quando ele aparece na lateral ali com um chapéu diferente, né? Porque cada jogo ele tem um chapéu diferente. Mas eu queria reforçar esse ponto, não sei se você vai concordar comigo, claro, que eu acho que vai ter muito aquela coisa. Viu? Vocês duvidaram do Heat e tal, não sei o quê. Não. O Miami Heat mudou. É um time diferente, completamente diferente da temporada regular. Sem dúvida. O Heat foi, acho que, uma das equipes que eu mais critiquei na temporada regular, porque me decepcionou muito. Sempre ficou ali na zona de play-in. Não teve nenhum momento em que ficou estabilizado na zona de play-off. Sempre foi uma equipe ali que alternava, né? Entre a sexta e a sétima posição. E a gente sabe que precisava de reforços, né? Foi uma das grandes críticas que foram feitas ali na trade deadline, que o Pat Riley não trouxe nenhum reforço, sobretudo para um ala-pivô, que a gente sabia que a equipe precisava depois da saída do PJ Tucker, isso não veio. Então, assim, era uma equipe que era fraca mesmo, assim. A gente via e achava ela fraca. Tinha muitas fragilidades. Perdeu, teve, se não me engano, uma campanha positiva por 41 vitórias e 41 derrotas, ou seja, uma campanha mediana, né? Não é uma campanha que você espera de uma equipe que chegue na final. Então, assim, quando a gente fala que foi uma campanha ruim, não é exagerando, não é subestimando a equipe. Realmente foi ruim. Mas nos playoffs eles acordaram. A gente viu jogadores aí que voltaram a jogar bem, como, por exemplo, o Duncan Robinson, que ficou basicamente esquecido ao longo de toda a temporada regular. E a equipe está aí fazendo história. Então, fez uma primeira rodada épica contra o Walkie Bucks, sendo uma das, acho que a sexta equipe, né? Que era a oitava seed eliminando a primeira. Fez uma segunda rodada boa contra o New York Knicks, que teve também uma grande temporada regulada. Teve um ano surpreendente. E, pra mim, foi uma série boa contra o Boston Celtics também. Acho que teve ali sua queda na segunda metade, porque, enfim, o Jimmy Butler não jogou tão bem ali nos jogos 4 ou 6. Mas, querendo ou não, na hora que eles precisavam vencer o jogo 7, eles foram lá e fizeram uma partida excelente. Então, assim, o Hitch foi, é o que você falou, foi um time que, de temporada regular, não vai tão bem, não foi tão bem, mas viu seus principais jogadores, aliás, não seus principais jogadores, porque, por exemplo, o Adebayo, acho que ele não foi um cara que cresceu exatamente nos playoffs. Mas viu ali a sua superestrela, que é o Jimmy Butler, atingir outro nível nessa pós-temporada. E, enfim, apesar da queda dele de rendimento em alguns jogos, ele sempre conseguia ajudar de alguma maneira. É, eu acho que é o que separa, acho que é superestrelas das estrelas, né? Mesmo quando você não tem um jogo bom arremessando a bola, você consegue impactar a partida de outras formas, né? E é o que o Jimmy Butler faz, né? E, claro, que ajudou nas finais da NBA, principalmente, o Caleb Martin virar o Kawhi no auge, né? O cara defende todo mundo e carrega o ataque, né? Ninguém esperaria isso. Até o pessoal encontrou o tweet do Charlotte Hornets anunciando que dispensou o Caleb Martin ao longo da temporada. Ninguém nunca ia imaginar que o Caleb Martin ia virar isso. E, realmente, é o mérito dessa equipe, né? Porque, assim, essa questão de free agents não draftados, né? Que a equipe tem vários. O Caleb Martin é um free agent não draftado, mas não foi contratado por eles, né? Ele era do Charlotte Hornets antes, como eu falei. Eu acho que envolve muita sorte, assim, achar um free agent não draftado, mas também envolve muito... muita qualidade da sua diretoria, identificar talentos. E eu acho que nesse estágio, né? Depois que passa o draft, a sensação que dá é que o Miami Heat procura os caras que fazem uma coisa muito bem e que eles confiam que eles vão desenvolver o resto do jogador dentro da organização, dentro da franquia que é uma das mais estruturadas da NBA, né? É um modelo de gestão do Miami Heat. Então, tem sorte envolvida, sim, mas também tem muita qualidade do Miami Heat, de cima a baixo da diretoria, até a comissão técnica, staff de desenvolvimento dos jogadores. Então, não é apenas sorte. Retrospecto recente dessas duas equipes, né? Eu peguei os últimos seis jogos, o Miami Heat venceu as últimas seis partidas contra o Miami Heat, venceu nove das últimas dez. O que isso, pra mim, que, pra mim, significa muito pouco? É... Acho que... Até vou pegar os números aqui. O Jimmy Butler teve... Jogou quatro desses últimos seis jogos. 15,2 pontos, 3,5 rebotes e 6,2 assistências. É... O Jimmy Butler é um jogador na temporada regular e o outro nos playoffs. Isso aqui, pra mim, não conta nada. O Jokic, nesses seis jogos, jogou todos os seis, 22,1 pontos, 12,5 rebotes, 8,5 assistências. Basicamente, os números dele na carreira, né? Acho que a pontuação é um pouco menor do que nesse... Do que nesse período. Mas é basicamente os números dele na carreira. Eu acho legal levantar aqui, mas, ao mesmo tempo, eu já vou... Já passo a minha visão. Eu não acho que isso aqui seja relevante, sinceramente. É... Principalmente pra um time como o Miami Heat, que é um time totalmente diferente dos playoffs. Acho que vale como curiosidade. Não significa que... É... Ah, porque o Denver Nuggets venceu as últimas seis partidas. Mas eles são franco-favoritos contra o Miami Heat. Não acho isso. Eu não acho que eles são franco-favoritos, porque eu acho que... É algo que a gente vem falando muito nos podcasts, que é... Basquete de playoffs é diferente de basquete de temporada regular. Então... Vai ser tudo diferente nessa série. É... Acho que nada... São poucas as coisas que a gente pode levar desses últimos confrontos pra esses duelos nos playoffs. Tem essa questão que a gente sempre fala do Spolster fazer ajustes. É... Dele ter o tempo pra estudar. O time adversário. É... É o que você falou também. O Jimmy Butler é um cara que ele joga ali 50% do que ele consegue na temporada regular em relação aos playoffs. Então... A gente pode esperar, assim, ele tendo médias muito melhores. É... Então, assim... É... Pra mim... É... Você disse que importa muito pouco. Pra mim, não importa basicamente nada. É... Esse Heat, em muitos momentos, nessa pós-temporada, já teve aí, digamos, vermos as estatísticas contra eles, né? Por exemplo, ontem, se eu não me engano, no jogo 7, o Boston Celtics tinha vencido nos últimos quatro jogos 7 que disputou uma coisa assim. Aí eu olhei isso e já falei, caramba, o Heat tá ferrado. E... No fim, não tava tão ferrado assim como a gente viu. Então, eu acho que, assim, é... Vai ser um duelo totalmente diferente do que a gente viu na temporada regular. É... Nas últimas temporadas regulares. Acho que... A gente vai ver o próprio Jokic tendo médias melhores. Porque 22 pontos pra ele nesse playoffs tem sido até pouco, né? Se a gente for ver. É... Então... Enfim, é... É isso que eu tenho a dizer. Acho que... Pouco importa. Acho que a torcida do Heat não precisa ficar muito encucada com esses números, não. Concordo, né? E a questão do... Tem uma questão extracurricular, né? Que é a treta entre os dois times, né? Até postei um vídeo nessa terça-feira sobre, né? Então... Se você é daqueles que reclama que hoje em dia os jogadores da NB são todos amigos, né? Não tem mais as tretas do passado. Esses times não se gostam. Claro que o Marquise Morris não tá lá. Pra quem não lembra do lance, né? O Marquise Morris faz uma falta meio suja no Jokic no meio da quadra. O Jokic perde a cabeça empurra o Marquise Morris também pelas costas também. Extremamente desleal e fujo. Algo que ele não deveria ter feito foi punido como deveria ter sido punido. Ele dá uma porrada no Marquise Morris por trás. O Marquise Morris ele dá aquele whiplash, né? No pescoço. Acho que é feito Scott, né? Que eu diria em português, né? Que ele sofre uma lesão no pescoço. Precisa... Sai do jogo. Tem uma confusão. O Jimmy Butler chamando todo mundo pra resolver lá fora e tal. Então são dois times que não se gostam, né? Apesar de elencos diferentes mas também não são tão diferentes assim. As principais peças estão lá. Foi em 2021 que aconteceu. Então são dois times que tem esse ingrediente extra, né? Antes de entrar no jogo especificamente eu queria a sua opinião, Buras sobre um ponto que é muito discutido na NFL, né? Pra quem acompanha futebol americano porque na NFL os playoffs obviamente são bem diferentes da NBA e a melhor campanha da NFL eles avançam pra segunda fase dos playoffs. Então eles têm um jogo extra. E às vezes isso significa que o time que já tem a melhor campanha na última temporada regular eles poupam os jogadores na última rodada e aí vão jogar de novo na segunda rodada dos playoffs, né? O Divisional Round com duas semanas de descanso. E é sempre uma discussão. Ah, é bom esse descanso ou a ferrugem atrapalha, né? O período longo sem jogar. O Denver Nuggets afinal começa no dia 1º de junho 9h30 no Rádio Brasília o último jogo do Denver Nuggets no dia 22 de maio contra o Los Angeles Lakers. Claro, eles varreram os Lakers e a outra série foi a 7 jogos então teria uma diferença grande. Quando eles entrarem em quadra no jogo 1 serão 9 dias que eles não terão jogado. Tem dois lados essa discussão. Primeiro, esse descanso vai ajudar o Denver Nuggets vão entrar mais descansados mais frescos mais recuperadas as lesões. O outro lado é muito tempo sem jogar eles vão entrar frios vão entrar enferrujados. Para qual lado você pende mais nessa discussão? Eu tendo mais para o lado da enferrujados acho que isso vai ser eu acho que isso só vai ser nítido na realidade no jogo 1 acho que conforme a série for passando isso não vai ter um grande efeito mas acho que ali no começo do jogo 1 a gente vai ter isso bem claro uma tendência a gente sei lá ver o Nuggets errando mais as remessos dando um pouco mais frio mas eu não acho que esse período de descanso no fim vai fazer tanta diferença para a equipe jogar melhor eu acho que isso não vai ter grande influência acho que o Heat está mais quente eles estão mais como eu posso falar eles estão vivendo mais é exato eles estão mais daquele jeito assim com quentes mesmo eu acho que isso vai fazer mais diferença ali no começo da série mas é como eu disse acho que a longo prazo isso não tem grande efeito acho que isso vai ser mais uma coisa que a gente vai comentar no início do primeiro jogo mas depois a gente vai acabar esquecendo porque assim depois de um tempo o Nugget já vai estar na sua forma ideal eu acredito concordo com você a minha tendência é pender mais nesse caso específico para ser mais malefício do que benefício até porque nas finais da NBA você não joga dia sim dia não tem intervalo de dois dias entre os jogos então o cansaço não vai ser um fator tão grande o Heat vai ter agora dois dias inteiros pra descansar aliás aquela história ah o Miami Heat já organizou o voo já marcou o voo pra Denver ah estão subindo porra no salto sabe estão menosprezando o céu gente deve viajar sei lá cem pessoas do Miami Heat pra Denver você não organiza uma logística dessa não vai esperar o jogo acabar e vai procurar no decolar né o pessoal acha que parece que acha que vai ser de ônibus assim que eles só vão alugar um ônibus e tranquilo até da Flórida pro Colorado aliás de Boston pra Colorado eu só achei que eles podiam não ter divulgado pra não zicar mas assim acho que todo mundo devia esperar isso sabe mas acho que não foi nem noticiado acho que não foi nem divulgado acho que foi um insider que viu que já tinha lá os planos sim não foi o Heat que foi lá e falou vamos voar já pra Colorado mas assim eu acho que as pessoas se surpreenderam por isso eu não entendi o porquê acho que isso é natural na realidade com certeza eu tenho certeza que o Celtics já tinha hotel reservado pro jogo 3 com certeza tinha já tinha já tava lá na agenda do voo deles lá que eles tem aviões particulares e tal você não tem como esperar o jogo acabar e entrar no site da Gol e vamos procurar aqui 100 passagens de Boston pra Denver será que a gente consegue voo direto será que vai ter conexão gente não é assim até pro nível do Twitter eu achei que foi uma polêmica bem rara mas assim eu acho que a tendência é prejudicar mais do que ajudar esse descanso e até por isso claro pra toda série isso vale mas uma M-Hit tem que vir com um pé na porta no início da série tem que roubar um dos dois jogos em Denver porque principalmente o jogo 1 eu acho que o Nuggets vai estar mais vulnerável eles não vão encontrar o Nuggets mais vulnerável tem que abrir uma vantagem ali no primeiro tempo e tem que dar um jeito de roubar esse jogo 1 lá em Denver pra mim é torna aí o caminho pro Miami Heat vencer essa série antes da gente entrar em questões táticas eu queria fazer eu queria fazer aquele tradicional Buras raio-x dos elencos aquela coisa bem do jornalismo esportivo do futebol qual o melhor goleiro qual o melhor lateral direito quem é melhor Pedro o Haaland aquelas coisas lá de programa debate esportivo tem alguns que são bem óbvios mas eu acho que vale a gente passar pra constar todos eu vou perguntar pra você mesmo os óbvios será que eu quero se tropeça aí depois eu pego o corte e aí posto no Twitter pra causar polêmica Armador Jamal Murray contra Gabe Vincent Jamal Murray obviamente não tem jeito precisar do Gabe Vincent ele não voltou tão bem na lesão do tornozelo mas ele tava fazendo mas vem fazendo uma ótima pós-temporada mas o Murray tá em outro nível nos playoffs KCP Struz também é outro KCP fácil Michael Porter Jr e Jimmy Butler Butler é fácil assim claro não tem nenhuma discussão mas eu acho que é um bom ponto pra falar que o Michael Porter Jr ele eu acho que ele evoluiu nessa pós-temporada não ofensivamente mas defensivamente porque ele era um dos piores dos piores defensores da NBA do tamanho dele e agora ele tá conseguindo segurar as pontas ali defensivamente e é um arremessador muito bom então parabéns Michael Porter Jr tá evoluindo eu acho que ele tá e tá meio que a expectativa do Michael Porter Jr era ele ser o cara que era o principal recruta saindo do colégio na classe dele em 2017 o cara antes das lesões nas costas e tal eu acho que parece que ele tá se acomodando no que ele é hoje um cara que não é ou não tem a mesma explosão de antes pelas lesões nas costas mas é um cara que tá se forçando mais defensivamente que é muito bom rebotando pegando rebote o cara é muito alto com o braço comprido e tal então acho que vale destacar que o Michael Porter Jr os números podem os números base podem não mostrar mas eu acho que ele é um jogador que evoluiu não eu também acho acho que essa melhora na defesa foi algo que eu até reparei um pouco na temporada regular assim ele tá longe de ser o defensor o cara que vai marcar o seu melhor jogador isso ele não é e nunca vai ser mas pro cara que era um dos piores defensores aí de Todden Bay uma das estrelas digamos assim que o pior defendia é uma evolução sem dúvida notória ele não é mais um alvo sim é um cara da altura dele acho que não tinha muito defensor pior ele é muito grande tem tipo 6 e 9 6 e 10 2 e 5 2 e 6 é um negócio muito alto tem braço cumprido também Aaron Gordon contra Caleb Martin aí é difícil porque é a carreira inteira ou é a última série dos playoffs porque o Caleb Martin tava jogando muito bem eu acho que esse é o duelo mais equilibrado eu diria eu ainda vou com Aaron Gordon porque acho que ele fez um trabalho defensivo excepcional ali na série contra o Lakers mas assim se o Caleb Martin manter o nível é pau a pau assim e eu ficaria com o Martin é acho que o Caleb Martin ele ofensivamente ele tem um teto maior ele arremessa de três melhor que o Aaron Gordon e tal mas o piso do Aaron Gordon é mais alto a gente sabe o que a gente vai ter do Aaron Gordon na pior das hipóteses o Caleb Martin ele é um cara que teve média de 9 pontos na temporada regular pro jogo e aumentou pra 22 nas finais de conferência e o que te contra Ben Adebayo o Ben Adebayo excelente pivô teve altos e baixos nessa final do Leste mas é outra disparidade assim é até engraçado a gente falar disparidade porque acho que esse é o confronto que a gente tem dois jogadores que são considerados estrelas é talvez o melhor pivô da NBA contra o terceiro melhor pivô da NBA talvez exato mas assim a disparidade é enorme exatamente acho que é um matchup muito importante muito importante mesmo porque Ben Adebayo por um lado ele tem a mobilidade pra seguir o Jokit na movimentação ele pode pressionar o Jokit a partir ali do momento que ele atravessa a quadra e tem mobilidade pra isso mas quando o Jokit ligar a chavinha pontuação a gente viu o que o Jokit fez contra o Anthony Davis o Anthony Davis é maior e mais forte que o Ben Adebayo vai ser bem complicado e outro ponto até já no outro ponto da nossa falta a profundidade do do Miami Heat no garrafão é um problema porque a equipe perdeu a confiança no Corey Zeller na final da conferência e perdeu a confiança no Kevin Love também será que eles voltam pra essa série será que eles vão testar ver se eles conseguem pelo menos tirar ali uns alguns minutinhos do do Kevin Love e do Corey Zeller no do Ben Adebayo no lugar do Ben Adebayo marcando o Jokit ou não sei você acha que o sponsor vai testar ou ele vai vai decidir que tem que ser o Ben Adebayo o jogo todo não importa o que aconteça se não der não deu eu acho que a tendência é que ele use pelo menos o Kevin Love eu acho que assim o garrafão do Denver é mais fraco defensivamente do que o do Celtics então por isso o Kevin Love podia ter mais dificuldades acho que ele é testado não vai ser algo assim dele ter mais de 12 15 minutos por jogo mas ele vem fazendo playoffs muito bons então acho que vale o teste será que ele volta ao quinta titular? não, não quem tem titular nem Fernando na minha opinião acho impossível até acharia muito arriscado também mas acho que ele pode ter o seu tempo de jogo ali vindo do banco pode ser testado em alguns contextos mas assim eu não acho que o garrafão do Hit também seja muito menos profundo do que o do Nuggets porque o Nuggets tem basicamente o Jokit o Aaron Gordon que são os titulares e usa o Jeff Green às vezes ali como um pivô Small Bonfire então assim acho que esse não vai ser um grande problema na minha visão o problema é o defender o Jokit sim mas querendo ou não eles tem um nome pra isso que é o Bano Debaio que é um dos 3, 5 melhores defensores da liga na minha opinião mas acho que uma questão que entra muito no Bano é às vezes a vontade dele que às vezes ele parece estar sendo eu sinceramente não acho que é um matchup bom assim você pode dizer qualquer pivô pode ser sei lá Raquinha ou LaJuan não é um matchup bom eu falei exato e eu precisar num nível absurdo banco dos dois times eu resolvi dar uma agrupada aqui o Nuggets nesse momento eles tem dois jogadores que eles confiam dentro do banco o Bruce Brown e o Jeff Green não sei se a gente vai ver mais do Christian Brown de repente ele saiu da rotação no final da série contra o Suns ele já não estava jogando muito contra os Lakers ele basicamente não jogou não sei se a gente vai ter a gente vai ver o Christian Brown em quadra no Heat a equipe tem o Kyle Lowry Duncan Robinson vamos ver a questão do Kevin Love e do o o talvez o Tyler Hero Tyler Hero a partir do terceiro jogo parece que ele vai estar liberado ele já está treinando tem vídeo dele treinando ele parece bem acho que seria uma situação de que eu não sei se ele voltaria para o time titular faria muito mais sentido ter ele vindo do banco até com o papel que ele já fez no passado mas o time do Miami Heat de qualquer jeito eu acho que o Bruce Brown é o melhor jogador do banco considerando que quando o Tyler Hero voltar ele vai estar enferrujado mas tirando isso acho que o Heat tem um banco mais profundo claro que vai depender do que o Kyle Lowry vai entregar porque o Kyle Lowry caiu muito de rendimento na série contra o Celtics é eu concordo com você que o Heat tem um elenco mais profundo é um banco de reservas mais profundo mas eu acho que nos playoffs isso pouco vai fazer a diferença sendo sincero é na final de 17 jogadores exato e a gente viu isso dando certo para o Nuggets com sei lá o Bruce Brown e o Jeff Green jogando seus 25 30 minutos por jogo os titulares batendo quase 40 então acho que isso pouco faz diferença acho que o banco do Heat tem jogadores inconsistentes como o Kyle Lowry como o Duncan Robinson como o próprio Kevin Love o Tyler Hero mesmo se voltar para o banco ele não é um jogador extremamente consistente e dos reservas do Nuggets a gente sabe o que a gente pode esperar então acho que esse é um outro fator mas assim o banco do Heat é melhor mas para mim isso não vai fazer diferença alguma tem o High Smith também que eu acabei não citando que ele teve até alguns momentos nessa final ele entrou ali em momentos aleatórios para mim roubou a bola do tempo exato e assim claro eu acho que no final da NBA você tem 7 jogadores no máximo 8 não vai não vai rodar muito mas eu acho que o que incomoda no Miami Heat é a falta de de corpos que você confia ali no no você vai ter basicamente o Corey Zeller ele vai jogar 10 minutos para fazer 6 faltas no New York Heat vai descer o sarrafo vai ser meio WWE ali aquela coisa ali o wrestling mas vamos passar para algumas questões táticas e matchups eu quero começar por uma aqui que foi um ponto que o Heat teve muito sucesso contra o Celtics e tem muito sucesso em geral que é a marcação por zona que é algo que os times da NBA não fazem muito Miami Heat é disparado o time que mais usa marcação por zona e marcação por zona é o que o nome sugere mesmo que a gente está acostumado com futebol futebol é marcação por zona o tempo todo basquete todos os outros 29 times jogam basicamente o tempo todo marcação homem a homem o Heat é o que mais usa esse tipo de marcação por zona e é impressionante como times profissionais de basquete dão tilt contra a marcação em zona porque foi o que eu falei no último podcast na teoria todo mundo sabe o que fazer contra a marcação por zona você precisa encontrar o jogador ali entre as duas linhas você encontra um passe ali para ele e ele vai atacar a sexta ou vai fazer a segunda linha colapsar na direção dele e ele vai encontrar o arremessador na teoria todo mundo sabe isso na prática os jogadores entram em pânico eu acho que é muito relacionado ao fato dos times não enfrentarem muito marcação por zona na NBA esse é negócio de basquete universitário e o Miami Heat tem muito sucesso com isso dito isso o Denver Nuggets é um time muito mais inteligente que o Boston Celtics e eles tem o Nicola Jokic pra mim é muito difícil acreditar que essa marcação por zona vai ter o mesmo vai ter a mesma efetividade contra o Jokic porque o Jokic ele é um alvo grande ali na zona intermediária ele vai receber a bola ele vai tomar as boas decisões se ele tiver que atacar sexta ele vai se ele tiver um arremessador livre ele vai encontrar eu acho que pode ser interessante porque acho que a marcação de zona você consegue marcar as linhas de passe do Jokic talvez melhor mas eu não consigo ver um cenário em que o Denver Nuggets vai entrar em pânico contra a marcação de zona como foi o Boston Celtics nos últimos dois jogos eu concordo com você acho que o Heat é uma equipe que consegue fazer muito bem como você disse a marcação por zona porque é uma equipe que tem ali os seus jogadores sabem executar perfeitamente as rotações defensivas sabem fazer as leituras a gente tem aí um quinteto titular no Heat que todo mundo parece sempre saber o que faz em quadra dito isso o Jokic é o melhor pivô da liga como você disse é um dos jogadores mais inteligentes da liga sempre vai ter tomada de decisão correta é um cara que pô acha passes que às vezes a gente não espera acha passes em lugares que não parece ter espaço então ele por ser esse jogador todo tão criativo talvez o mais criativo de toda a NBA inclusive acho que ele não vai ser afetado tanto por isso acho que o Nuggets também o próprio elenco tem as suas características de pô um elenco dos cinco titulares esses quatro a gente pode falar que são caras que conseguem chutar ali do perímetro só o Aaron Gordon que não é capaz disso e o Jokic não tem um grande volume de RMSG3 mas todos os outros três jogadores ali são caras que podem ter um aproveitamento perto dos 40% no perímetro então assim o Jokic acho que vai conseguir encontrar esses caras livres em vários momentos opa então acho que no fim não vai fazer grande diferença essa marcação por zona verdade eu até falei no podcast pós-jogo 7 e quero ver estou muito curioso para ver as alternativas que o Alex Polstra vai trazer porque tem muito aquela coisa dos times não dobram o Nikola Jokic são hipotas algumas porque quando você dobra o Nikola Jokic ele vai encontrar o cara livre e o cara vai derrubar uma bola de três mas eu não sei se eles vão tentar em determinados pontos dobrar o Jokic de repente quando ele receber a bola de costas para tentar forçar um turnover porque voltando ao ponto dele com o Ben Adebayo eu acho que se eles deixarem o Jokic com o Ben Adebayo numa ilha e o Jokic der trabalhar eu acho que ele pode ter 35 pontos de média nessa série eu acho que eles vão ter é meio voltando a usar uma comparação com a NFL porque eu sei que muita gente que me escuta a comum é futebol americano também tem toda aquela história ah o Patrick Mahomes você não pode mandar blitz porque ele vai queimar blitz e é verdade só que chega um determinado momento que você começa a ver ele muito tranquilo ali no pocket e você pensa pô você tem que fazer alguma coisa para tentar mudar o ritmo dele normalmente não dá certo mas você tem que tentar tentar alguma coisa às vezes se você fizer o mesmo o tempo todo até pela nossa expectativa aqui de que a zona não vai funcionar tão bem eu acho que a gente vai ver não o tempo todo mas vai ter alguns momentos que o Jokic vai receber a bola e vai vir o Gabe Vincent vai vir o Jimmy Butler vai vir o Caleb Martin vai tentar tirar a bola dele vai tentar dobrar e é um time que tem um quinta um quinta titular veloz então você tenta e depois você tenta se recuperar você faz aquela apontação o outro cara marca o que recebe a bola você vai rodando você tenta ficar na frente dos arremessadores porque se você deixar o Jokic numa ilha contra qualquer pivô ele vai ele vai ter um desempenho absurdo a gente viu o que ele fez contra o Anthony Davis na final do West concordo concordo mas assim eu acho que talvez a gente também esteja subestimando um pouco o Ben Andevai assim porque o Ben Andevai por exemplo é o cara que melhor marca o Yannis na liga sim a gente já viu ele várias vezes anulando o Yannis óbvio que o Yannis e o Nicole são jogadores diferentes mas pra mim o Ben Andevai ele tem a versatilidade pra pelo menos acompanhar o Yokic quando o Yokic acaba saindo do garrafão quando o Yokic fica ali no perímetro né então eu não acho que vai ser também tão fácil assim pro Yokic sendo sincero justo também não acho que vai ser fácil mas pra mim ele leva uma vantagem considerável em relação ao Ben Andevai constante o Ben Andevai também é isso que é eu acho que esse é o maior problema assim o Ben está sendo um jogador estranho nessa pós-temporada né porque são poucos os grandes jogos que eu consigo lembrar dele né ele está sendo um cara bem pouco agressivo ali na hora de pegar repots enfim mas assim se ele joga o que ele o que a gente sabe que ele pode né que a gente vê na temporada regular que é um cara que ele top 5 pra defensor do ano acho que ele pode causar ali pelo menos algumas dificuldades óbvio que o Yokic ele sempre vai encontrar um jeito de ter um bom desempenho mas se você cansar ele um pouco pelo menos já é algo é e vamos ver quanto que ele vai conseguir fazer o Yokic trabalhar defendendo né porque ele não é um cara de jump shot né ele não tem o melhor arremesso então acho que a gente vai ver muito em pick and roll o Yokic ele não vai ir lá na frente né buscar o Ben Andevai como ele fazia algumas vezes com o Tony Davis e vai ficar naquele que virou a palavra da moda nessa off-season que é a marcação em drop vai ter o pick and roll ele vai ficar mais pra trás até porque é uma forma de também não tentar o Jimmy Butler puxar o bloqueio pra atacar o Yokic e acho que é um ponto importante também do Miami Heat ofensivamente é o Jimmy Butler caçando as trocas acho que a gente vai ver muito ele buscando o Jamal Murray e vai ver o Nicola Yokic também mas eu ficaria mais de olho aquele pick and roll o Gabe Vincent vem e o Jimmy Butler acaba marcado pelo Jamal Murray ele fez isso muito contra o Derek White que já é um excelente defensor e no geral da série contra o Celtics ele foi muito bem eu quero ver a alternativa que o Michael Maloney vai trazer porque acho que tem algumas coisas você não assim não tem uma regra na NBA que você quando o time faz o pick and roll você tem que trocar a marcação eu gostaria de ver um pouco o Denver Nuggets procurando formas de resistir a essa troca não ser uma troca automática mas ao mesmo tempo no final do dia vai ter que ser o Jamal Murray segurando as pontas defensivamente ele não vai poder ser atropelado pelo Jimmy Butler o mais que o Nuggets tente proteger ele é acho que assim a gente imaginar que o Jamal Murray vai conseguir parar o Butler é algo utópico o Jamal Murray é um jogador mais baixo é um jogador que não é forte igual o Jimmy Butler então assim eu acho que o Butler vai conseguir se beneficiar muito desses desses matchups assim não vai ser algo talvez no nível do Jokic talvez contra o Adebayo que a gente espera o Jokic aí tendo uma atuação espetacular mas vai ser mais ou menos por aí só que acho que assim o Michael Maloney também é um cara que ele talvez consiga achar alternativas pra isso um cara que eu acredito muito mas no fim também não tem quem consiga marcar o Butler acho que talvez o melhor do quinta titular fosse o Aaron Gordon mas acho que em alguns momentos o Aaron Gordon vai estar não vai conseguir ter essa troca pra ficar no Jimmy Butler sim e pode em determinados momentos você ter o Aaron Gordon no Caleb Martin eu acho que o Nuggets vai testar o KCP esse KCP segura as pontas com o Jimmy Butler o KCP teve muitos momentos que ele marcou o LeBron na final do Oeste e foi bem foi bem você colou de força o Jimmy Butler é muito forte mas o LeBron é outro nível é um tempo e eles tem o Bruce Brown também que eu acho que vai jogar muito nessa série se vai jogar bem ou não é outra coisa eu digo muito minutos e o Bruce Brown é um cara também que ele é ele é forte então é um cara que você confia no Jimmy Butler também então o Jimmy Butler vai ter que trabalhar e defensivamente o Jimmy Butler se eu tivesse dar um palpite Buras é eu acho que ele começa no Michael Porter Jr que é o o macho natural dele né e se tiver aqueles momentos que o Jamal Murray começa a pegar fogo ou o final de partida aí eu acho que eles colocam o Jimmy Butler no Jamal Murray não acho que eles vão querer colocar a quilometragem no tanque do Jimmy Butler dele tem que marcar o Jamal Murray o tempo todo mas em momentos chaves em momentos que o Jamal Murray começa a pegar fogo eu acho que a gente vai ver o Jimmy Butler no Jamal Murray é eu concordo acho que o Butler é um cara aí pra ficar no clutch time né no Jamal Murray porque é você vai querer que o Butler esteja descansado assim descansar na medida do possível no fim das partidas você não vai querer que ele chegue com as pernas super cansadas que ele não consiga se manter mal se manter em pé no fim das partidas né então assim se você deixar ele no Jamal Murray que é um cara bem ágil toda partida isso pode ser um perigo então realmente faz mais sentido você ficar ali no Michael Porter Jr que é um cara que fica ali mais no perímetro que não é exatamente o cara mais imóvel né da equipe do Denver pra você justamente ter o Butler melhor no clutch time verdade mais algum tópico que te venha à mente sobre esse jogo de repente o que dá pra esperar do Tyler Hero se matchups diferentes que os dois times podem testar alguma coisa que te venha à mente ou podemos passar pra qualqueles olha eu quero essa questão do Tyler Hero acho que vai ser algo bem interessante porque eu acredito assim como eu disse eu não acho que ele vai ser titular eu tenho essa certeza acho que o Sposter não é o cara que vai ser louco de tirar ali o Max Struss do time titular pra pôr o Tyler Hero que não joga há mais de mês né mas eu acho que assim tudo vai ter o tempo de jogo dele vai ser muito variável porque eu acredito que assim no primeiro jogo ele pode ter uma determinada minutagem se ele estiver bem se ele estiver sendo muito exposto na defesa o que pode ser uma tendência acho que vai tirar e vai fazer o que está dando certo porque não faz sentido você mudar tudo agora só pra acomodar o Tyler Hero inclusive eu não acho que ele nem deveria voltar nessa pós-temporada assim a gente sabe o poder dele de pontuação essas coisas mas eu ficaria sem ter eu a princípio não usaria ele mas acho que por ser um jogador que ganha o que ele ganha a equipe vai acabar utilizando ele mas ele pode ser muito explorado na defesa eu acho que ele é o elo mais fraco defensivamente dessa equipe do Miami Heat caso vá pra rotação é eu acho que o que o Miami Heat tiver do Tyler Hero vai ser o famoso plus a mais e eles vão testar ele no terceiro jogo que é o primeiro que ele vai voltar se ele começa ali os dois primeiros minutos ele faz duas cestas de repente você vai segurando ele em quadra e você vai tentando ali nos minutos que o Yoke está descansando você ter uma vantagem você precisa explorar muito esses minutos o Tyler Hero é um dos melhores pontuadores da equipe vai ser muito dependendo de como ele vai voltar não acho que eles vão morrer abraçado com o Tyler Hero tipo o Warriors com o Jordan Poole que foi com o Jordan Poole até o final porque não tinha alternativa e esse time do Miami Heat tem alternativa Buras antes de falar nossos palpites campeão em número de jogos vou passar pelas odds aqui no Boa Dog que é o parceiro oficial de repostas do podcast Caras Esportes crie sua conta usando o meu link que está na descrição é uma forma de você ajudar o podcast também é um excelente site de apostas Denver Nuggets bem favorito para vencer a série 1,25 as odds Miami Heat nossa 4,0 uma distância bem grande entre as equipes algumas outras apostas interessantes Nicola Jokic para ser o maior pontuador da série 2,10 Jamal Murray 3,25 Jimmy Butler 2,75 Jimmy Butler pode ser um caso que mesmo na derrota ele seja um líder um número interessante mais cestas de 3 Jamal Murray 1,64 Michael Porter Junior 3,25 Gabe Vincent 11,0 Caleb Martin 11,0 interessante eu acho eu acho eu acho do Caleb Martin mais interessante até do que o Gabe Vincent exatamente me acho MVP das finais Yoke 1,33 Jimmy Butler 4,25 Jamal Murray 10,0 Ben Odebay 26,0 Caleb Martin 51,0 esse que nós vivemos aí depois cai muito né Michael Porter Junior 101,1 Aaron Gordon 201 é muito difícil se o Hit for campeão é muito difícil não ser o Jimmy Butler se o Nuggets for campeão é muito difícil não ser o Yoke é pra mim essas são basicamente as únicas duas alternativas ao menos que a gente tenha um cara tipo o Igor Dalla mas sendo sincero não acho que a gente vai ter não o Pacar correto da final da série Hit varrendo 41 41,0 Hit ganhando em 5 jogos 23,0 Hit 4 a 2 8,5 Hit em 7 13,0 13,0 Denver Nuggets varrendo 6,5 Denver Nuggets em 5 3,25 Nuggets em 6 5,25 interessante Nuggets em 7 4,25 essas são as odds eu gosto desse Nuggets aqui em 6 5 acho que é um bom valor acho que de todos esses placards de séries aqui eu acho que é o melhor valor em termos de probabilidade de acontecer e quanto custa não eu acho que pra mim considerando as odds que você falou até agora as minhas favoritas por incrível que pareça foi essa do Hit 4 pra mim pagando pra eles ganharem excelente né mas nessa questão dos jogos se você não me engano falou que em 5 jogos pro Nuggets tá 3,25 né isso eu acho interessante também apesar desse não ser meu palpite acho que vai que aquela questão que a gente falou da ferrugem realmente aconteça né prova de agente contrário acho que isso pode ser interessante fora dos nossos palpites Vitor Buratini antes dos nossos palpites pessoal eu deixei uma enquete na descrição do podcast eu quero conhecer um pouco mais sobre vocês sobre como vocês conheceram o podcast cara dos esportes né então você que tá lá no Spotify que eu acho que só aparece no Spotify responde lá pra você dizer onde você conheceu o podcast cara dos esportes muito obrigado Vitor Buratini palpite olha essa aí é uma série assim porque esses playoffs eles não é sabonetando mas assim esses playoffs eles estão tão imprevisíveis eu diria né porque pô a gente gravou um dia que tava 3x0 pro hit falava pô no máximo um hit em 5 foi acabou um hit em 7 acho que ninguém esperava a barrida contra o Lakers do Nuggets também mas eu vou ficar com o Nuggets em 6 na minha opinião ali o o hit consegue talvez roubar um jogo em casa aliás tá fora de casa né nos dois primeiros mas vence também um acho que a série fica 2x2 nos primeiros 4 jogos mas o Nuggets acaba jogando 5x6 e fecha a série em Miami mesmo acredito que MVP das sinais vai ser o Nicole Yoke eu não vejo outro cenário em que não seja ele quando for uma vitória do Denver Nuggets mas se eu tivesse que falar se eu acho que vai ser mais Nuggets em 5 ou Nuggets em 7 eu ficaria com Nuggets em 7 entre esses dois apesar do meu conflito ser Nuggets em 6 acho que o hit não ganha só um jogo nessas finais justo eu vou fazer a tática aqui eu dou palpites diferentes em meios diferentes porque meu palpite lá no vídeo que eu fiz no TikTok no Instagram é outro eu vou fazer um outro palpite aqui no podcast eu acho da Denver Nuggets em 5 e eu não ficaria nada surpreso e eu acho que é uma probabilidade grande grande não probabilidade real do hit vencer o primeiro jogo e os Nuggets vencer os outros quatro jogos eu gostaria que o hit vencesse o primeiro jogo porque se o hit vencer o primeiro jogo eu vou fazer uma aposta grande no Denver Nuggets porque as odds vão dar uma mudada mas eu acho que o Denver Nuggets é um time melhor é o melhor time da NBA é o melhor time da NBA em algum tempo eu diria e eu vi o Simons no podcast dele fazendo esse caso que o Denver Nuggets na opinião dele é o melhor time desde o Golden State Warriors do Kevin Durant e aí você pensa Toronto Raptors Milwaukee Bucks esses times e eu acho que é um argumento bem justo para colocar o Denver Nuggets nessa discussão como o melhor pós-Gol da NBA Warriors o melhor ataque com certeza na minha opinião é o melhor depois desse time desse Warriors do Kevin Durant do Curry eu sim o Alex Poster vai fazer tudo ele vai tentar encontrar formas alternativas mas no fim do dia por mais que ele consiga desacelerar o ataque do Nuggets ainda assim eu não acho que o Miami Heat tem poder de fogo suficiente para vencer quatro jogos de set contra esse time do Denver Nuggets eu acho mais provável eu acho que é uma série equilibrada eu não acho que vão ser mesmo achando que são cinco jogos não acho que vão ser quatro vitórias tranquilas vão ser quatro vitórias tranquilas do Denver Nuggets mas hoje o meu palpite é Denver Nuggets em cinco e assim como você falou eu pendo mais para Denver Nuggets em seis do que uma varrida do Denver Nuggets mas o meu palpite é Denver Nuggets em cinco e assim como você o Jokic MVP acho que os Nuggets vão ser campeões então é isso é o que a gente falou o momento que o Miami Heat tem que atacar é logo no começo da série o que eles fizerem nesses dois primeiros jogos pode determinar mundo claro sempre isso é um clichê mas é a hora deles roubarem algum jogo tem que ser aqui se eles perderem os dois jogos em Denver para mim é impossível eles virarem eu não digo impossível mas bem improvável mesmo desse hit eu não consigo mais duvidar nada assim mesmo muito obrigado Guras vamos falar agora sobre Golden State Warriors porque é uma notícia que saiu depois que eu gravei com o Victor Buratini se tivesse saído antes eu teria debatido com o Guras mas é um tópico bem interessante porque como eu falei no começo do programa é uma indicação do futuro não só do Golden State Warriors mas o futuro da NBA e o futuro imediato da NBA já para a próxima temporada porque já passa a valer o novo acordo coletivo as novas regras do teto salarial antes de falar do trabalho do Bob Myers que foi fantástico um dos melhores executivos da história da NBA ele chega na equipe em 2011 é promovido ao cargo principal de diretor general manager em 2012 e ele é uma das pessoas mais importantes nessa dinastia do Golden State Warriors nesse time que conquistou quatro títulos ele já chega com o pé na porta em 2012 ele seleciona o Raymond Green na segunda rodada para a 35ª escolha e renova o contrato do Stephen Curry por um valor baixo quatro anos 44 milhões de dólares por que ele conseguiu esse desconto entre aspas o Curry ele estava vindo de temporadas com lesões o Curry teve muito problema no tornozelo no começo da carreira ele foi draftado em 2009 ele teve uns problemas no tornozelo que o pessoal suspeitava se ele teve uma carreira longa na NBA ele era muito magro e tal então havia essa desconfiança no ar então ele oferece esse contrato um pouco mais longo e o Curry aceita porque ele tem essas incertezas sobre o futuro dele foi não preciso nem falar foi um dos melhores contratos da história da NBA se ele não assina esse contrato se o Curry ele não se machuca e assina o máximo que ele poderia assinar a equipe não poderia contratar o Kevin Durant em 2016 então essa decisão do Bob Myers que tinha um risco envolvido permitiu a equipe construir na minha opinião o melhor time de todos os tempos da NBA o time do Curry Clay Godala Draymond Kevin Durant chegou a ter o Javier Magui chegou a ter o Bugy Cousins e tal mas é um dos grandes acertos dele que ainda tem ele contratou o Andre Goodala em 2013 o problema do Goodala era as expectativas dele ele chega no 76ers pós Alan Iverson e a expectativa é que ele fosse uma estrela mas ele não era uma super estrela 25 pontos pro jogo ele era um dos melhores defensores de perímetro que a NBA já viu e um cara importantíssimo em qualquer time um jogador que conquista títulos um jogador que é importante pra times competitivos de verdade não é aqueles times que o cara vai conseguir estatísticas boas e não vai resultar em vitórias o contrato o Andre Goodala funcionou muito bem algumas das decisões também eu vou indo mais ou menos por linha do tempo aqui eu anotei aqui no documento um bloco de notas na verdade uma das melhores decisões foi uma que ele não tomou porque em 2014 os Warriors estiveram muito próximos de contratar o Kevin Love trocar pelo Kevin Love na verdade eles ofereceriam o Draymond Green que ainda não havia explodido Clay Thompson que também ele já era já dava sinais claros mas não era o Clay Thompson nem da evoluir e escolha de primeira rodada pelo Kevin Love pro Minnesota Timberwolves mas eles acabaram não fazendo essa troca e o Kevin Love vai pro Cleveland Cavaliers e o assim o Cavaliers foi campeão e tal mas sem o Draymond e sem o Clay não vira essa dinastia e eu até acho que o Kevin Love era um grande jogador naquela época mas principalmente o Draymond o que ele faz na defesa não substituiria então nada disso estaria nada que o Warriors construiu provavelmente existiria se eles fazem essa troca tem outros acertos por exemplo ele draftou o Kevin Love na 30ª escolha em 2015 baita acerto Jordan Poole na 28ª escolha em 2019 outro baita acerto eu sei que o Jordan Poole não tem muitos fãs hoje em dia mas encontrar um cara o Warriors não seria campeão contra o Celtics na última temporada sem o Jordan Poole e encontrar um cara desse no final da primeira rodada é fantástico ele encontrou dois Cavalmune e Jordan Poole um dos grandes acertos e pra mim um dos maiores acertos que um executivo nos esportes dos Estados Unidos já teve pelo grau de dificuldade você pode achar estranho mas é trazer o Deandre Russell em 2019 e eu explico porque Kevin Durant decide que vai ser gol da St. Warriors decidiu ao longo da temporada quando ele brigou com o Jameau sabia que nunca ia ser o time dele sempre seria o time do Stephen Curry ele acerta com o Brooklyn Nets mas o Brooklyn Nets tinha uns pontos ali ainda pra abrir o espaço total com o Kevin Durant e com o Kyrie Irving e o o Bob Myers tira do nada a contratação do do Deandre Russell que é outro cara que tá com o valor lá embaixo mas na época era um all-star ele não precisava ir pro Golden State Warriors ele tinha opções ele queria ir pro Minha Santa Timberwolves só que o Timberwolves não tinha dinheiro suficiente ele convence o Deandre Russell convence o Brooklyn Nets e o que eles fazem um sign in trade que é com o jogador assina um contrato mas pra ser trocado ele assina o Max com o Brooklyn Nets e é trocado basicamente dois sign in trades o Kevin Durant com o Warriors vai pro Brooklyn Nets e o D'Angelo Russell com o Brooklyn Nets vai pro Golden State Warriors tirou do nada assim a maioria dos times é pensar isso é uma notícia por exemplo agora que o Dallas Mavericks se o Kyrie Irving quiser sair eles não vão facilitar não vão ajudar em sign in trade esse tipo de coisa porque normalmente você faz o sign in trade que é assinar e trocar quando você quer contratar um jogador mas você não tem espaço na oferta salarial e aí você oferece pro time original dele a gente oferece aqui uma escolha de primeira rodada mas você absorve alguns dos nossos contratos aqui a gente manda jogadores e tal e acontece muito é comum não muito mas acontece na NBA os Warriors foram muito inteligentes e trouxeram no D'Angelo Russell muito cedo ficou claro que ele não se encaixava na equipe de jeito nenhum ele era um cara de muito pick and roll na época o Golden State Warriors usa muito mais o pick and roll hoje em dia mas na época era muito mais um time de movimento de bola e tal não encaixava não encaixava com o Curry e com o Clay mas ele ainda tinha o peso de ter sido um all-star ele teve um momento muito bom com o Brooklyn Nets e logo em seguida pouco tempo depois os Warriors trocam o D'Angelo Russell para o Minnesota Timberwolves e eles recebem uma escolha de primeira rodada que é a sétima escolha de 2021 que virou eles selecionaram Jonathan Cuminga mais sobre o Cuminga na sua frente uma escolha de segunda rodada e o Andrew Wiggins muita gente não gostou da troca na época achou que o Wolves saiu vencendo porque o Wiggins era visto como um dos piores contratos da NBA mas o Wiggins no sistema do Golden State Warriors se tornou um excelente two-way player que a gente fala um cara que defende muito bem que produz no ataque também foi o segundo melhor jogador do Warriors na temporada do título principalmente na final e nos playoffs e outro jogador que sem ele o Golden State Warriors não seria campeão então o Warriors só tem o Andrew Wiggins porque o Bob Myers tirou do nada o D'Angelo Russell o D'Angelo Russell não podia assinar com qualquer time não precisava ir para o Golden State Warriors e todo mundo sabia que ele não ia se encaixar no Golden State Warriors mas ele usou ali sei lá um poder do Jedi fez a mão assim você vai assinar com o Golden State Warriors e ele assina e tal não sei o que aconteceu é difícil entender mas ele conseguiu e sem isso ele não monta essa segunda fase terceira fase primeira time de 2015 2016 depois o time com o Kevin Durant e agora essa fase que foi campeão e o time que foi eliminado agora pelo Los Angeles Lakers ele tem decisões ruins também mas mesmo as decisões ruins são defensáveis na época tem alguns times menos inteligentes que tomam algumas decisões trocas contratos que eles oferecem todo mundo sabe que vai dar errado na hora as decisões do Bob Myers que não deram certo a maioria pelo raciocínio na época pelas informações que ele tinha disponível na época foram decisões corretas draftar o James Wiseman não funcionou obviamente mas não fazia sentido o Lamello Ball nesse time em retrospect eles deveriam ter selecionado o Lamello Ball ou o Therese Halliburton que está agora no Indiana Pacers no Lamello Ball e a gente vê agora que é muito difícil um pivô principalmente o pivô jovem se adaptar no esquema do Golden State Warriors e o pivô jovem normalmente comete muitos erros ele precisa de tempo até se desenvolver demora não deu certo mas de novo na época não foi nenhum absurdo e foi uma escolha que a maioria das pessoas defendeu o contrato do Jordan Bull vai envelhecer muito mal começa esse ano e esse foi um erro porque assim na época fazia sentido oferecer esse contato com o Jordan Bull 27 milhões de dólares por ano se não me engano porque ele estava numa trajetória que se você espera para renovar agora se ele continuasse nessa trajetória esse ele é muito mais caro então ele tentou a renovação um ano antes deu errado porque o Jordan Bull regrediu e deu uma regressão significativa nos playoffs mas também é uma decisão defensável a escolha do Jonathan Cuminga na sétima escolha em 2021 também era defensável o Jonathan Cuminga o cara ainda é um prospecto eu acho que ainda tem valor na liga eu acho que o Warriors consegue trocar é um cara ultra atlético tem um teto ainda muito grande mas de todas dessas que eu falei é a menos defensável porque tinha muita gente que defendia o Franz Wagner nessa escolha que foi colocando o Magic e virou um baita escolha um cara com potencial gigantesco já é uma excelente ala o Franz Wagner nesse time do Golden City Warriors seria assim fantástico de perfeito basicamente o Warriors selecionar o Cuminga ao invés do Franz Wagner é tipo a seleção natural agindo para manter a NBA equilibrada o Franz Wagner seria perfeito nesse time imagina você ter Curry, Klay Franz Wagner e o Wiggins fantástico então esse é o menos defensável mas ainda assim é defensável então um grande executivo que me leva ao ponto do novo acordo coletivo da NBA que foi acordado no início do ano falava no ano passado agora me lembro bem acordo coletivo são é o sindicato dos jogadores os times negociam e todas as regras relacionadas à NBA dinheiro essas coisas são acordadas nesse acordo coletivo e criou-se um um artifício que basicamente funciona como o segundo teto na NBA ao contrário da NFL na NFL você tem um teto salarial e os times não podem passar do teto salarial não tem opção você não tem você não pode passar desse desse teto na NBA é um que a gente chama de soft cap que é um limite macio os times podem passar mas a partir de determinado momento eles começam a pagar o que a gente chama de luxury tax que é o imposto de luxo que quando pra botar em números isso aqui teto salarial é 134 milhões de dólares pra próxima temporada luxury tax 162 milhões de dólares a partir dali você já paga o imposto então eu não sei os números exatos mas é tipo cada dólar que você paga é um dólar que você paga de luxury tax e aí vamos supor se você passa 10 milhões o time tem que pagar 10 milhões eles botam tipo um fundo e esse dinheiro é dividido pelos times que não estão acima do teto salarial esse luxury tax como falei 162 milhões de dólares agora é criado um segundo patamar que na empresa dos Estados Unidos tem chamado de secondly que vai ser já na próxima temporada 179,5 milhões de dólares que é 19 17 milhões e meio acima do luxury tax a partir quando você passa desses 179,5 milhões de dólares agora você vai ter umas penalidades muito pesadas a NBA agiu pra evitar o acúmulo de jogadores de talento porque passando desse segundo patamar você perde a mid-level exception que é um contrato que você pode oferecer quando você está acima do cap você ainda pode encaixar mais um jogador mesmo estando acima do cap e vamos alguns exemplos disso Warriors não poderiam ter contratado Dante Vincenzo Danilo Gallinari não poderia ter assinado com o Celtics Joe Ingles não poderia ter ido pro Milwaukee Bucks são times que estariam acima e que não poderiam ter feito essas contratações pelas novas réguas você não pode assinar com jogadores que recindam com seus times durante a temporada é o chamado buyout tchau tchau Westbrook pro Clippers não rolaria o Miami Heat não poderia contratar o Kevin Lock você não poderia receber um salário maior do que o que você está mandando na troca então se você tem um jogador recebendo 10 milhões de dólares o máximo que você pode trocar é por outro jogador recebendo 10 milhões de dólares ou 2 jogadores recebendo 5 milhões ou 4 jogadores recebendo 2 milhões e meio você não pode trocar um de 10 milhões por um de 12 milhões ou 3 de 4 milhões de dólares você não pode fazer isso você não pode colocar dinheiro em troca é uma coisa que acontece mais no off season tipo a gente vai oferecer um jogador tal e 1 milhão de dólares pra você pela escolha tal coisas do tipo você não vai poder oferecer esse dinheiro e você não vai poder trocar as escolhas de 7 anos no futuro atualmente você pode trocar por exemplo 2023 você pode trocar sua escolha até de 2030 agora se você estiver acima desse segundo patamar você só vai poder trocar até 6 anos os times que estariam no segundo patamar esse ano já nessa temporada se estivesse valendo Clippers Waters Milwaukee Bucks Dallas Mavericks Phoenix Suns e Celtics estariam muito próximos algumas movimentações que com as regras novas não poderiam ter acontecido Dallas Mavericks não poderia ter trocado pelo Kyrie Irving o Phoenix Suns não poderia ter trocado pelo Kevin Durant o Brooklyn Nets não poderia ter trocado pelo James Harden o Boston Celtics não poderia ter trocado pelo Malcolm Brock todos esses times ganhariam mais dinheiro saindo ou são escolhas 7 anos no futuro ou enfim algumas dessas regras aqui que eu expliquei por que que isso é relevante para a situação do Golden State Warriors porque o Warriors está ferrado o Warriors está muito ferrado porque o segundo patamar para a próxima temporada é 179,5 e o Warriors tem mais ou menos 201 milhões de dólares na funda salarial e vai precisar fazer uma ginástica gigantesca você vai precisar piorar o seu time isso tendo que renovar com o Draymond o Draymond a gente não sabe o que ele vai fazer ele tem uma opção para renovar esse ano de 27 milhões de dólares eu apostaria que ele vai exercer para sair dessa renovação para assinar o novo contrato o contrato do Jordan Poole passa a valer o Klay Thompson está recebendo 40 milhões de dólares por temporada e não vale isso o Warriors está fudido o Warriors está muito ferrado e você está numa situação que você já está nesse segundo patamar muito acima do segundo patamar e você precisa melhorar o time se você quiser competir pelo título então você vai ter que fazer uma reformulação não diria uma reformulação uma repaginada no seu elenco e eu sinto não é informação mas eu sinto que o Bob Myers olhou para isso e falou eu não quero não quero ter que me envolver nesse processo eu já ganhei tudo que eu podia ganhar 4 títulos executivo do ano uma das maiores dinastias da história da NBA eu não quero e o contrato dele chegou ao fim não renova os Warriors tentaram renovar mas vai ser uma tarefa muito difícil e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer daqui para frente se os times se vai funcionar na verdade como uma ameaça tão grande que os times não vão passar desse 179,5 se vai ter time que vai se aventurar quais vão ser os impactos a longo prazo eu acho que vai ser mais difícil para você assim você tem que saber muito bem você provavelmente vai poder arcar com duas estrelas e aí você vai ter que dar uma suada para construir o resto do elenco num cenário como esse de Ellen Brown você tem certeza que você quer pagar 50, 55 milhões de dólares nele na temporada você quer pagar 30 milhões de dólares por ano no Draymond nessa fase da carreira 40 no Clay Thompson vai ser tudo muito complicado e a minha sensação de novo não é informação é feeling é que o Bob Myers olhou para um período que vai ser muito difícil para o Golden State Warriors e ele decidiu que ah vou tirar o ano sabático vamos de repente ele assina com outro time em futuro ou ele deve estar multimilionário não precisa assinar com um time nenhum e vai passar o resto da vida dele em iates na Europa no Mediterrâneo sei lá algo do tipo mas é o meu feeling é o que eu é o que eu acreditaria ele não quis é ele tem o direito disso né o cara é muito vencedor mas o meu palpite é que isso tem muito a ver pode ter sido parte da do processo de decisão já teve conversa sobre o contrato dele alguns meses atrás que não estava avançando e tal de repente ele queria muito dinheiro e o Warriors estava oferecendo um pouco menos aí ele olha pô vou assinar por isso vou ter que fazer essa dor de cabeça não tem como competir em 2023 e tal então vai ser bem curioso vai ser bem interessante ver como é que os times vão reagir a essa nova realidade essas novas regras e vamos ver então é isso eu acho que é um ponto bem importante pra gente acompanhar nos próximos anos então é isso pessoal muito obrigado a todos que escutaram assistiram muito obrigado ao Guras podcast cara dos esportes volta na madrugada de quinta pra sexta depois do jogo 1 da NBA vai ter episódio no domingo vai ter episódio sobre NFL no domingo episódio na quarta-feira top 5 é de Russia sobre NFL exclusivo para apoiadores então até a próxima tchau tchau tchau